Sentimentos Eu tava tão de boa Até você chegar com esse teu beijo Até você chegar com esse teu beijo Até você chegar com esse teu beijo Porque é tudo que é bom Só que a cama não liga pra sentimento Eu deixei você entrar Toma conta do meu coração Seu golpista Só queria brincar comigo Tava me iludindo Seu golpista Só queria um lance de calma Mente o que me ama É mentira É mentira É mentira Seu golpista Eu tava tão de boa Até você chegar com esse teu beijo Até você chegar com esse teu beijo Até você chegar com esse teu beijo Porque é tudo que é bom Só que a cama não liga pra sentimento Eu deixei você entrar Toma conta do meu coração Seu golpista Seu golpista Só queria brincar comigo Tava me iludindo Seu golpista Só queria um lance de calma Só queria um lance de calma Mente o que me ama É mentira É mentira É mentira Seu golpista Seu golpista